Vamos lá então, o próximo relato da lista é a Borboleta Amarela. Vamos ver a Borboleta Amarela. Oi Ana, meu nome é fulana, tenho 24 anos e atualmente moro aqui em São José do Rio Preto, aqui, 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 aqui. Vou contar algo que aconteceu comigo recentemente. Quando eu era pequena, eu me lembro de ouvir sobre espíritos de entes queridos que voltam em forma de animais para nos passar alguma mensagem. Já até vi relatos sobre isso no seu canal. Pois bem, a primeira experiência que eu tive sobre isso foi há uns 7 anos atrás, quando o meu primo faleceu. Diferente dos enterros que eu já tinha ido, nesse dia não estava frio nem chovendo. Estava quente e o sol brilhava. Estava na entrada no velório com as minhas irmãs e lembro de ver duas borboletinhas amarelas rodopiando no ar, próximo às flores que tinham ali. Eram aquelas pequenininhas, tudo amarelinhas, sabe? Sei. Foi então que eu comentei. Dizem que quando vemos essas borboletinhas, é o espírito se despedindo da gente. Muitos anos se passaram. Me mudei aqui para Rio Preto, onde meu pai morava há mais de 15 anos. Ano passado ele veio a falecer. Ano passado ele veio a falecer. E por escolha minha, eu não quis vê-lo no velório. Eu fui até o local, mas não entrei na sala, sabe? Eu já havia me despedido antes e não via sentido em vê-lo daquela forma. Todos respeitaram e assim eu fiz. Fiquei na parte de fora do local que, por sinal, era muito bonito. Com bancos aconchegantes e um lindo jardim florido. Quando amanheceu, fiquei sozinha ali por um tempo e, como é de se imaginar, eu vi uma borboleta amarela voando sobre as flores. Mais uma vez lembrei do que eu tinha dito anos atrás, mas não contei para ninguém depois. Eu estava sozinha naquele momento e meio que paralisada. Fiquei só observando a borboleta e orei mais uma vez me despedindo dele. Eis que semana passada me aconteceu algo realmente inexplicável. Era sexta noite e decidi ouvir um pagode com meu marido. Era sete horas da noite, nós nos arrumamos para sair. Eu fui indo para o portão antes dele para já ir chamando o Uber enquanto ele trancava a casa. Foi quando eu vi uma borboleta amarela voando em volta da luz do meu quintal. Obviamente eu lembrei dos dois episódios e, inconscientemente, eu pensei comigo. Se fosse o papai, ela pousaria em mim. Foi quando me vi com a mão estendida para cima, como quem espera a borboleta pousar. E sim, ela pousou. Eu senti um gelo que vinha dos pés até as mãos. Eu olhava a borboleta no meu dedo e não podia acreditar que era uma coincidência. Eu fiquei naquela posição por uns segundos e me virei para trás. Meu marido estava parado vendo aquilo e perguntou, o que está acontecendo? E eu comecei a chorar. E a borboleta voou e eu o abracei forte, ele sem entender nada, né? E eu perguntei a ele, você viu a borboleta no meu dedo? Ou eu estou viajando? Ele disse que viu, que desceu para o portão para me falar alguma coisa, mas que quando me viu, ele imediatamente esqueceu o que ia perguntar. Ele me observou e mesmo sem ele fazer barulho, eu virei e olhei para ele. Foi uma cena muito específica e nada provável, sabe? Tudo muito rápido, com muito sentido e ao mesmo tempo sem sentido nenhum. Para finalizar, entramos no carro, estava tocando Under the Bridge, do Red Hot Chili Peppers, na rádio. Simplesmente uma música que me marcou muito e que eu sempre ouço para matar a saudade dele. Coincidência ou não, isso vai me marcar para sempre. Concluímos a nossa cesta com muito pagode. Contei tudo para o meu marido, que também se sentiu tocado pela situação. Também contei para as minhas irmãs que se emocionaram junto comigo. Eu espero que gostem do meu relato, é simples, mas com muito sentimento. Obrigada por ler, acompanho vocês desde 2016 e espero esbarrar qualquer dia desses para tirar uma foto. Um beijo no coração. Um beijo para você, muito obrigada. Então, eu não acredito em coincidências assim. Como pode a borboleta e depois a música? E assim, vem acompanhado de um sexto sentido. Não é quando você simplesmente vê um passarinho, você vê um passarinho, o que legal é um passarinho? Vê uma borboleta, quantas vezes a gente já não viu uma borboleta, alguma coisa assim? Mas aquilo vem com um sentido a mais, quase que com um sopro de isso não é só uma borboleta, né? E aí veio, ainda mais, depois vem a música, sabe? Eu acho que não, eu acho que acontecem uns sinaizinhos daqui e ali que eles dão para a gente para dizer que eles estão bem e que ainda olham por nós. Muito bem, muito bem, muito bem.